O artista Tom Zé se apresentou no último dia 5 no Salão de Atos da URGS em Porto Alegre. Confira agora como foi. Com a última apresentação do ano da série Irreverentes da Unimusica, Tom Zé fechou no dia 5 de novembro no Salão de Atos da URGS. Intitulado No Buraco da Fechadura, o show trouxe canções que marcaram a trajetória musical do artista, como Curiosidade, Jimmy Renda-se, O Agente da Anco, Tô 2001 e Augusta Angélica e Consolação. Intitulado No Buraco da Fechadura, o show trouxe canções que marcaram a trajetória musical do artista, como Curiosidade e Consolação. Antes do show, Tom Zé realizou uma conversa aberta com o público, mediada pelo jornalista Juarez Fonseca e pela bolsista da URGS TV, Luísa Rizate. Quando nós fizemos o Tropicalismo, não, não, Caetano e Gio, que eu estava ali perto, minha tia dizia assim, Ah, o que vocês fazem não é mais música, vocês fazem é ritmo, quer dizer, para elas, o universo delas tem acabado, né? Eu gosto de ir no coração da pessoa, só acredito que, não sou artista contemplativo, sou artista da pessoa ver uma criatura viva dando passos nessa profissão como outra qualquer. O som de Chique Chique, parte do público subiu ao palco e protagonizou um momento de interação com o artista. Sacorda a cultura, 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 sacorda a cultura... Eu acho que foi no final, quando as pessoas subiram o palco, que representa muito do Tom Zé, assim, da vida dele, de como que ele se porta, e se portou a vida inteira. Cara que ele é, eu sou super fã. Surpreendente e muito irreverente como ele, como toda obra dele. Maravilhoso, um presente para Porto Alegre. Estou maravilhado. Aqui no Rio Grande é sempre agradável. É até, como é que diz, uma falta de respeito com eles. Porque 50% da plateia estava me vendo pela primeira vez, ficou assim, esse lá da puta lá, esse lá da puta lá. Mas depois viram que era uma coisa de família, e que eu sou uma pessoa que me interessa por eles. E isso deixa a gente no coração deles. Bora pra fora, viu? Boa noite pra vocês.